rapaz aí o pessoal reclamando que aqui o marabai é quente é nada rapaz quente nada olha aí ó só o pessoal falando besteira da nossa cidade ó besteira mesmo muito é frio aqui olha aí o cara fica reclamando de marabai é quente é nada que é de boa dá pra sair até de sem camisa aqui no solzão quente ó a a a a a a a a a